Música Opa, olha isso, tudo bom? Música Andressa Lira, muito obrigada por ter aceitado o convite do Amazônia Mulher para fazer esse suco detox. Eu estava dando uma olhada lá na internet e eu vi que tem várias receitas do mesmo suco. Afinal de contas, tem uma receita apropriada para as pessoas que estão em casa, enfim, para quem faz dieta, para quem está na academia, para quem não quer nada, apenas um pouquinho mais de qualidade de vida? Então, Paula, não tem uma receita assim apropriada. O detox, ele tem que ter pelo menos o folhoso verde, a folha verde escura. Tem que ter, porque senão não é um suco detox, ele vai ser um suco funcional. Então, o principal ingrediente de um suco detox é ter a folha verde escura. Entendi, faz o que? A folha verde escura, qual é a diferença que ela causa no suco detox? A folha verde escura é responsável por fazer a limpeza, fazer a desintoxicação. Então, ela é que é responsável por fazer essa detox. Quais são os benefícios dessa desintoxicação para o nosso organismo? Traz mais beleza para a pele, para o cabelo, melhora o foco, melhora a nossa concentração, dá mais energia para a gente fazer nossas atividades diárias. Então, o suco detox, ele tem essa função para a gente. Claro que vai variar um pouquinho dos ingredientes que você vai utilizar na receita. Pode variar um pouco esses nutrientes. Mas a função primária é essa função, de trazer esses benefícios. Antioxidantes, elimina os radicais livres, protege o coração. Então, essa é a função do suco detox. Muitas funções, né? Nessa receita que a gente vai fazer hoje, a gente está usando o quê? Nós estamos usando o pepino. O pepino, ele tem essas vitaminas que embelezam a pele, o cabelo. A maçã... Tem muita gente que coloca assim nos olhos, né? Isso, para aliviar a olheira, relaxar mais a pele, relaxar os olhos. A gente tem a maçã, que nesse suco ele está com a função das fibras. A couve. A couve, necessariamente não precisa usar só couve. A gente pode ir variando as folhas. A couve é porque ela tem um gosto mais suave. Então, com o suco, o suco fica com um gosto melhor com a couve. Mas pode usar espinafre, pode usar azedinha, pode estar usando outras folhas hortelã. Então, a couve nessa função, ela como antioxidante e anti-inflamatório. Se eu quiser colocar até duas folhas... Pode, pode. Pode variar o gosto. Colocar uma mais amarga, uma mais suave, uma mais azedinha. Isso daí não tem problema. E tem o gengibre, que tem a função termogênica. Que é justamente para acelerar o metabolismo e ajudar a queimar a gordura. Tem muita gente que coloca o gengibre na água e vai tomando. Isso, água de gengibre, para justamente acelerar o metabolismo. Só que o suco detox por si só, ele só não faz milagre. Então, a pessoa que usa o suco detox, ela tem que ter uma alimentação regrada durante o dia. Tem que fazer exercício. Então, só o suco detox, ele não vai fazer milagre. A gente pensa que tomou... Vou tomar o suco detox aqui, Gigi. Vou emagrecer. Vou comer tudo que vai pela frente. Não, não pode. Não vai rolar, tá? Vamos seguir a receitinha aqui da Andressa. Uma vez no dia ou duas vezes ao dia? O ideal é pelo menos uma vez ao dia. Se quiser tomar um pela manhã ou pela tarde, não tem problema. Agora, pela noite, é que fica mais complicado, porque você falou do lance da energia, né? É, se você utilizar ainda mais o gengibre, o termogênico, é bom que use pelo menos pela manhã para você ter essa ação durante o dia todo. E se quiser, no fim da tarde, se faz um exercício, faz alguma coisa, toma um suquinho para dar mais energia, mais estimular melhor para fazer os exercícios da noite. Beleza, então eu estou curiosa para conferir essa receita. Você também, então, vem comigo. Então, a gente vai começar colocando a água. Essa receita é para dois copos, tá? A gente põe a água para ajudar a bater, né, os ingredientes. Quantos ml, mais ou menos, já? 400 a 500 ml de água dá dois copos. E, assim, o importante é você fazer a receita e tomar em seguida, né? Não pode fazer e querer tomar depois, ou fazer de um dia para o outro. É fazer a receita e tomar em seguida. Por quê? Porque, assim, os nutrientes, eles vão oxidando, eles vão se perdendo. Então, o ideal é fazer e tomar logo. Senão, eles não têm, não vai ter a mesma eficácia. Aqui tem o quê? Uma maçã, Andresa? Não, são duas maçãs, metade de um pepino, duas folhas de couve. Então, assim, dependendo do tamanho do liquidificador, você pode bater tudo de uma vez, né? Isso aqui a gente vai batendo de pouquinho. O gengibre você põe de um ou dois pedacinhos, né? Vai depender do gosto. Tem gente que não gosta muito do gosto do gengibre, então, varia muito. E a couve? A couve são duas folhas de couve. Não tem problema de estar com talo, pode com talo e tudo. A maçã tem só que tirar os caroços. Já do pepino, não precisa tirar os caroços? Não, pode só cortar e bater. O ideal é que você não coe, porque senão você retira todas as fibras do suco e vai perder o benefício do intestino, né? Que ele traz para o intestino. Posso te servir, então, Andresa? Pode. Por favor. Bem grosso, né? Isso. Não, e o que mais você sente aqui é o cheiro do pepino e do gengibre, que realmente são os mais fortes. Isso. Então, daqui eu tomo o meu suquinho, depois partiu a academia. Pode, pode ir para a academia. O ideal é que você tome o suco detox, mas também faça seu café da manhã. Não use o suco como substituição de refeição. Ele é um complemento. Ainda tem que comer as frutas durante o dia, os legumes. O suco é apenas um complemento para ajudar a aliviar o organismo, ajudar o fígado a eliminar as toxinas que a gente adquire durante a alimentação, tomando água, os poluentes externos. Se quiser substituir algum dos ingredientes, pode trocar. Abacaxi? Pode. A fruta pode usar abacaxi, laranja, limão, uva. Pode usar outras frutas. A folha pode ser espinafre, azedinha, pode usar salsão. Então, o gengibre, pode colocar gengibre, pode colocar canela, pode usar água de coco, pode usar um chá que você goste, um chá verde, um chá de hibisco. Então, tem como variar bastante. Só não açúcar, tá, gente? Sem açúcar, não pode colocar açúcar. O doce tem que vir da fruta. Bora tomar, então? Então, saúde. Bom, hein? Gostei. Então, pessoal, esse foi o Amazônia Mulher de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu de verdade adorei. Mas o que eu curti mesmo foi a sua companhia. E eu espero te encontrar quinta-feira que vem, para a gente se divertir muito também, aqui no Amazônia Mulher, nesse mesmo horário, viu? Às 16h35. Posso te encontrar? Tá combinado, então? Então pronto, fechou. O nosso cenário de hoje foi o Palácio Rio Negro, que fica bem ao lado da Praça Jefferson Pérez, aqui na Avenida 7 de Setembro. E a Praça Jefferson Pérez é uma praça onde as pessoas costumam caminhar e correr. E eu acho que eu vou intensificar esse projeto Paulo Informa, que eu acabei de inventar hoje aqui no programa, viu? Não, mentira. Já estavam nas minhas metas, né? Como eu te falei, acontece que eu saí um pouco das metas, mas agora eu pretendo voltar às metas. Afinal de contas, o que seria de nós sem as metas, hein? Não é mesmo? Não é mesmo? Mas vamos deixar de papo, eu vou deixar você aí assistindo o próximo programa do AmazonSat. Um beijo pra vocês. Fui, até quinta. E aí, produção? Tô sério, meu tênis? Minha leg e tal? Não, eu tô falando sério, vou correr meio quieto. Me vindo, acabei de me ver no HD, mano. Eu não curti, não curti não.